E aí galera, Tubarão na área, trazendo mais uma vez vídeo de Raft galera, e vamos para o nosso 12º episódio A série ainda não emplacou no canal, mas eu tenho fé que uma hora vai dar bom, porque esse jogo é fenomenal, tá galera? Então brota o like logo de cara aí, vocês que é fechadão com o Tubarão Se você tá chegando agora no canal, não é inscrito, se inscreve aí, vê se o sininho tá ativo galera Pro YouTube notificar vocês e vambora galera Eu tava pensando em fazer uma parada aqui diferente aqui ó galera, configurações aqui ó O gráfico aqui eu botei no extremo aqui a qualidade geral, tava tudo bom aqui ó Aos pouquinhos eu vou aumentando aqui galera, eu não sei pra que que serve essa parada aqui ó Se vocês ó, esse VS aqui ó, não sei se souberem pra que que serve aqui ó Tá aqui em 60FVS, tem até 90 rapaz Beleza, vamos deixar desse jeito aqui ó, eu só modifiquei aqui galera Só modifiquei aqui ó, extremo aqui ó, e vamos ver se fica maneiro tá galera Se meu PC não vai travar, que o meu PC não é lá com essas coisas, mas dá pra fazer uma brincadeirinha Beleza, vamos carregar aqui o jogo aqui ó, Tubarão, beleza E vambora galera, vambora que eu quero pregar a cabeça do Tubarão Galera, já matei dois Tubarões aí E quem sabe a gente consegue pregar aí né galera, a cabeça deles aí Vamos que vamos aqui ó, tá carregando Vambora galera, brota o like aí pra série ficar top aí Deixa no comentário se vocês estão curtindo a série no canal, beleza Ó galera, estamos bem na fita aqui ó, estamos boladão aqui ó, tem uma ilha lá embaixo Vamos dar uma olhada aqui ó, girar aqui, beleza Vamos pegar a nossa lança aqui ó Ah, tem que botar madeira aqui, beleza Achou muito tem peixe aqui pra gente Ah, tem um peixinho ali ó galera, tem um peixinho ali Ó, a cabeça do Tubarão aqui ó, o troféu do Tubarão aqui A gente precisaria de, tábua a gente tem Corda a gente tem, a gente precisa que aqui galera Cabeça, ah a gente precisa botar uma cabeça aqui no inventário Aqui a gente consegue fazer nosso troféu, beleza Vamos pegar aqui na, na disparada aqui ó Vou até deixar ali o, se eu ver se tá aqui a cabeça do Tubarão Não tá, vamos ver se tá nesse aqui Eu acho que tá no primeiro hein galera Ó, peixinho aqui, vamos botar esse peixinho que a gente vai comer aqui ó Tem beterraba aqui, vamos jogar pra lá, beleza Olha isso galera, que tá bonito aqui a parada aqui pro Tubar rapá Esse aqui é aquele peixão grandão galera, que eu ainda não consegui Ainda não consegui fazer nada de bom nele, tá galera, aqui não tá Vamos fazer o seguinte, vamos mover daqui esses dois Vamos remover daqui, cadê? Vou fazer o seguinte, vamos jogar os peixes pra cá E a beterraba Isso aí galera, isso aí, vamos jogar pra cá Que eu vou remover esse, é o X né galera Vamos remover esse caixote aqui Ah, a disparada cai tudo no chão galera, mó zoação aí Olha lá, cai tudo no chão, mas tá maneiro, vamos lá, vamos lá Ah, né safadinha hein, vamos botar aqui do ladinho aqui ó, ó, show, beleza, ó Outro baú, ah, fica com dois ali ó galera, ó Beleza, beleza, vamos pegar essas paradas que tá aqui no chão aqui ó, vamos pegar aqui ó A gente pegou aqui um peixão grandão aqui, caraca rapaz, complicado aqui hein Vamos botar aqui nesse ribaú aqui ó galera, vamos botar nesse ribaú aqui Vamos botar tudo aqui nesse ribaú aqui ó, joga essas pedras pra cá, joga sucata né galera, sucata Prego né, não prego vamos deixar aqui, pedra a gente não tá utilizando, essa paradinha aqui também não tá utilizando Morra, a machadinha aqui tá fedendo a peixe galera, a machadinha aqui, não tem jeito Pô, tem um sapatinho aqui, a gente dá pra colocar aqui hein galera, vamos colocar aqui essas paradas aqui de pena né Beleza, devagarinho a gente vai, pega aí ó Beleza, show Vai ter que jogar, tem que jogar umas paradas aqui fora aqui, beleza, vamos lá A cabeça de tubarão aqui ó galera ó Que aí a gente vai fazer nosso troféu aqui Vamos botar essa parada aqui galera, vamos pegar essa parada aqui ó É um 9 aqui ó, vamos colocar aqui Vamos ver aqui onde a gente coloca essa parada aqui galera ó Será que dá pra girar? Vamos ver se dá pra girar ele Vamos ver se dá pra girar ele Ah, dá pra botar assim, aí a gente pega e bota aqui do lado ó Show, bonito, top, ficou bonito aqui hein galera Vamos pegar aquelas paradas ali, enquanto essa parada tá O que é isso aqui? Garrafa galera? O que é isso aqui? Aperte ou segure para girar lentamente, isso aqui é o que? Pra que que serve isso aqui? Vamos ver Isso aqui é vela galera, isso aqui é vela né Vamos ver aqui É vela, é vela Beleza, não quero isso aqui não galera, quero isso aqui não Vamos abrir aqui o inventário aqui Vamos jogar essa parada pra cá Beleza Cá, aqui é até as carnes dos tubarões aqui né Vamos botar aqui as paradas aqui dentro Caraca rapa, tá Tá com ar não, dá pra jogar pra cá Vamos jogar essa pena pra cá Vamos jogar essas paradinhas pra cá Depois eu vou pegar ali naquela Essas paradas aqui não vou jogar ali não Jogo isso aqui pra lá Isso aqui pra lá, beleza Tá bom, tá bom, tá bom A cabeça do tubarão aqui Vamos jogar essa flor pra lá Jogar esse prego pra cá Esse prego a gente joga aqui hein galera Vamos deixar, vamos deixar o Agora o que eu vou fazer aqui galera Vamos fazer o nosso troféu aqui galera Ah Dois troféuzão aqui boladão hein galera Como é que a gente bota pra construir essa parada aqui, vamos ver Como é que bota pra construir Não dá pra construir não galera Não dá pra construir Então a gente tem que Beleza, beleza Vamos fazer o seguinte Vamos pegar nossa lança aqui Vamos pegar aqui as paradas aqui Vamos comer algum peixe ali galera A gente vai ficar fullzão Vamos comer a beterraba aqui também Beleza, show Vamos pegando esses itens aqui ó Caraca é item pra caramba hein galera O tubarão tá comendo lá Vou deixar Olha quantos barris galera Haha moleque Tá comendo lá embaixo Vai come aí Se satisfaz aí com Beleza Caraca não dá pra guardar as paradas não Mas vamos botar pra cá As paradas aqui Pedra aqui Show Isso aí garoto Isso aí Tá bonito Tá bonito O que que a gente tem que fazer aqui galera Vamos pegar um machadinho Ah Vamos ver Vamos ver A gente tem que fazer uma paradinha aqui Da hora hein galera Da hora Vamos pegar por aqui assim Vamos ver O que que a gente Isso aqui ó O que é isso aqui Meia parede Parede de madeira Parede de palha Vamos apertar o R Aqui pra girar Galera Vamos apertar o R Aqui pra girar Hum Aqui ó galera Ó Vamos apertar o R Pra girar Que a gente vê Não Tem que deixar assim né Ah moleque Hi 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 Show Show de bola Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui ó Beleza O que eu vou fazer aqui agora Vamos Tá no 6 Será que prega aqui Ah moleque Vamos meter o texto aqui Vamos meter aqui galera O primeiro tubarão Que tu vai Meter aqui ó Tubarão A Lenda galera A lenda Ô porra E o segundo galera E o segundo aí ó O segundo Eu vou meter o nome da Minha filha mais velha Larissa Metei aqui É Tubarina Tubarina Lari Vamos ver Ué não ficou galera Ih ficou de cabeça pra baixo Ah Tá de saquinha né Ah agora sim ó Tubar Tubar Tubarina Larissa Hahaha moleque Olha isso Não vamos pegar Vamos ficar aqui de longe Aqui galera Vamos ficar de longe Aqui pra ver Galera Que topzera Malandro Que topzera Olha isso Caraca malandro Muito top Muito top mesmo Show de bola Ela merece Um print Boladão Galera Merece um print Boladão Aí ó Hahaha Show Vamos beber água Aqui galera Vamos beber água Aqui A gente vai começando Essa Beleza Pega aí ó Show Vamos pegar Esse Barril aqui ó Galera ó Show Vamos deixar passar Barril Barril não vai deixar passar Né galera As paradas Tá enchendo Caraca Moleque Boladão Boladão Mesmo Boladão Mesmo Vamos lá Tem uma paradinha lá Não vou lá agora não Deixa Depois do Depois a gente Galera Eu vou confessar Pra vocês Eu não sei utilizar O controle do Do telefone Aqui hein galera Não sei utilizar Mesmo o controle Do telefone Galera É o seguinte Nós vamos aqui ó Tem uns itens Diferentes aqui ó Nós vamos tentar pegar Esses itens diferentes Que tem aqui tá Esse machadinho aqui ó Vou jogar pra cá Esse peixe Vou jogar pra cá Ó Não sei se o sapato Dá Pra gente Vamos jogar pra cá A sucata Vamos jogar pra cá Essa parada aqui Pedra Nós A sucata Nós já utilizamos tá Vamos ver Esse baú aqui ó Se essas paradas Que a gente consegue Utilizar lá naquela Parada lá Vamos ver De repente A gente consegue Utilizar lá E a gente não Não sabe né galera Tá Vamos ver aqui O outro ali Botando as paradinhas Todinha aqui hein galera Flor Tá botando essas paradas aqui Depois a gente Destroca aqui hein galera Bota ali Beleza Manga É vamos Vamos ver aqui ó galera Vamos ver aqui na mesa Aqui ó Se a gente consegue Fazer alguma coisa Diferente com esses itens Tá galera Vamos ver Não dá pra pesquisar Beleza Não dá pra pesquisar Não pesquisa Beterraba também não pesquisa Não pesquisa Ah moleque Aí não filho Aí não Pensei que as paradas aqui Dá pra pesquisar Essas paradinhas aqui Beleza Também não Isso aqui Nada disso aqui Dá pra pesquisar Galera Vamos pegar uma bota aqui ó Também nada disso aqui Dá pra pesquisar Então Vamos guardar aqui As paradas aqui né galera Vamos guardar aqui As paradas aqui Clicando duas vezes Não vai né Pro dia aí Clicando duas vezes né Vamos lá Pega aí Pelo menos Umas porrada nele Que a gente vai dar nele né galera Quebrou Mas demos Umas pancadinhas Ih opa Estamos sem madeira aqui hein galera Estamos sem madeira aqui Tá escurecendo aqui galera Vou dormir aí A galera Fica bolada Quando escurece aqui E o tubarão não dorme né galera Cadê a cama Tá onde a cama galera Tá onde Eu botei onde a cama Ah tá aqui atrás ó Vamos apertar um deitar aqui Vambora Que a gente vai ter que comer Beber água Que a gente acorda com Com fome né galera A gente acorda com fome Beleza Então já vamos ali ó Já vamos ali comer um peixinho ali Beleza Vamos lá no nove Come No oito Come No sete Come Show Show Agora a gente tem duas batatinhas ali né galera Vamos plantar Vamos plantar ali Tá pedindo pra botar Pedra né galera Tá pedindo pra botar pedra Eu quero fazer aquele filtro boladão Tá galera Eu quero fazer aquele filtro boladão Tá bonito Aqui não dá pra pesquisar Não dá pra pesquisar nada galera Não dá pra pesquisar Nada Beleza Beleza Esse cachorro Esse Aqui tá Vamos jogando pra cá Vamos jogar essas flores pra cá Tá tudo cheio aqui galera Tá tudo cheio aqui Mas vamos jogar essas paradas pra cá Porque a gente precisa de madeira Precisa dessas paradas aqui Isso aqui eu não sei Essa aqui eu vou ver aqui depois galera Isso aqui ó Isso aqui eu vou deixar aqui pra ver Porque eu não sei Eu vou plantar as paradas aqui ainda Tá galera Vou plantar as paradas aqui Beleza Prego galera Vamos botar um prego pra cá Prego a gente precisa Tábua a gente joga pra cá Folha joga pra cá Que a gente precisa também Joga essa parada pra lá Joga essa parada pra lá Que eu não sei o que é Joga isso aqui pra lá também Que eu não sei o que que é Pensei que era O tubarão já atacando Pensei que era o tubarão já atacando aqui Cadê Nada moleque As paradas aqui caindo aqui É Eu não tenho aqui Eu não tenho a parada de pesquisa galera Ó Ah Vamos botar aqui o prego aqui Já pesquisei com prego galera Não tem jeito Vamos botar Botar corda Pesquisamos com corda Já foi pesquisado Foi tudo pesquisado aqui galera Não tem jeito Eu vou ter que Nas profundezas aí Pra poder fazer Tem a parada do moinho aqui Tem a lanterna galera A lanterna aqui ó A gente precisa de sucata Beleza Pra poder fazer a lanterna Depois a gente vai ver Como é que faz a lanterna Tem um calendário Tem a estante Placa Misa Aqui tem a plantação Espantalho Galera Ah Ah moleque Vamos criar um espantalho aqui Vamos ver como é que funciona Esse espantalho galera Como é que funciona esse espantalho É aqui ó Bota ele aqui Será Vamos ver Galera Hihihi Moleque Aí ele tá virado Ele tá virado ao contrário Será que espanta agora O Vamos deixar assim Vamos deixar ele virado Pra lá Vamos ver a cara dele Vamos ver a cara dele ali Que isso galera Olha isso Vamos pegar aquele barril ali ó Pô Que Que jogada sem vergonha galera Tá bom Vamos que vamos Vamos pegar aqui as paradas aqui galera Vamos pegar aqui as paradas aqui Isso aí garoto Isso aí Barrilzão aqui ó Acho que Tem a parada de sucata aqui Eu quero ver essa vela aqui galera Vamos ver essa vela aqui ó Cara Como é que faz com essa vela aqui cara Vou deixar Vou deixar essa parada aqui no chão aqui galera Será que de noite acende isso? Olha lá Tem a ilha lá galera Tem a ilha lá ó Vamos lá Vamos virar aqui o nosso Nosso remo aqui ó galera Tem a ilha lá Beleza Show Cadê? Vamos virar um pouquinho mais galera Vamos virar um pouquinho mais Vamos fazer uma âncora Porque eu não tenho âncora né Vamos fazer uma âncora Cadê? 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 Fazer uma âncora aqui hein galera Não tem pedra? Não tem pedra? Que isso? Como é que não tem pedra galera? Tem pedra aqui ó Vamos lá Fiz a âncora Fiz a âncora Fiz a âncora Fiz a âncora Vamos ver aqui ó Estamos indo galera Estamos indo Tem aquela parada Ele tem madeira pra caramba né Será que tem remo aqui galera? Acho que não tem remo não hein Vamos jogar pra cá Esse machadinho aqui Machadinho aqui cara Machadinho aqui Vou jogar fora Esse machadinho Vamos fazer um Um remozinho galera Vamos fazer um Um remo Show de bola Vamos lá no Na ilha lá galera Vamos remar Pra ir mais rápido Isso aí galera Nossa paradinha Tá ali ó A gente remar aqui Assim ó Cadê? Tem que remar Meio de De ladinha Assim galera É Pra ver se a gente consegue Subir com aquela paradinha Ali Rapaz tem uma parada Diferente lá em cima Hein galera Não tá remando direito Não Vamos virar Nossa Nosso R aqui ó Ao contrário Assim tuba Cadê? Isso aí Isso aí Vamos 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 Tem que vir pra cá Tem que vir pra cá Vamos cadê o remo Vamos lá com Vamos lá com Porra Porra Velas virou ao contrário Galera Vamos lá Isso aí Vamos lá Vou chegar na ilha aqui Galera Vamos ver Isso aí Isso aí Isso aí Cadê o R Chegar pra lá Tem que chegar pra lá Não tem jeito Bora Vamos encostar na ilha aí Tá quase Tá quase galera Cadê? 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 Joga aí Ficou? E olha lá Recolhe aí Aí ela quebra Tá vendo? A verdade é isso Ela quebra Então vamos pegar nosso Cadê? Vamos pegar nosso remo aqui ó Quando chegar ali pertinho Ali ó Eu tenho que jogar aqui ó Certo? Vamos fazer a Cadê? 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 A âncora aqui ó Beleza Vamos lá No nove Boa Boa Pelo menos ela vai ficar aqui Galera E a gente vai conseguir subir lá Valeu galera Vai subir lá Cadê? Vamos ver se vai fazer a armadeirinha ali Show Show de bola Conseguimos Mais ou menos Tá galera? Conseguimos mais ou menos ali Tem um baú boladão Tá galera? Então Opa No próximo vídeo Eu vou estar trazendo A invasão na ilha novamente Tá? Espero que tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui